Música O projeto de lei que dispensa a exigência de certidões negativas de débitos estaduais para os hospitais filantrópicos foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta apresentada pelo deputado José Milton Schaeffer visa garantir que os hospitais possam continuar celebrando convênios com o Estado. A ideia é que aqueles hospitais que atendam pelo SUS até um percentual de 20% dos leitos até o final de 2023 possam ter as suas certidões negativas permanentes e possam continuar conveniando para que com isso tenham condições de atender bem a população. A CCJ também aprovou a proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento de IPTU os templos de qualquer culto mesmo que as entidades sejam apenas locatárias do imóvel. A farra do boi também foi tema de debate da comissão. O projeto de lei que institui a Semana Catarinense de Combate a esta Prática foi aprovado. O deputado João Amin, autor da proposta, explica sobre a iniciativa. A nossa ideia é que o Estado use também essa semana para divulgar ações de combate. A gente sabe da atuação que a Polícia Militar tem, principalmente para tentar inibir, mas ainda persiste essa prática. Então, na semana, eu tenho certeza que isso vai ajudar a acabar com essa prática que realmente não tem mais nada a ver com a sociedade de hoje. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou propostas relacionadas à carreira de servidores públicos e estaduais. Uma delas é o projeto de lei complementar que reestrutura a carreira de defensor público, compactando subsídios e recompondo a perda inflacionária das carreiras da Defensoria de janeiro, abril de 2022. O projeto foi aprovado com votos contrários dos deputados Márcio Machado, João Amin e Ana Campagnolo. Outro projeto de lei complementar aprovado é de autoria do Tribunal de Justiça, extingue e cria cargos do Poder Judiciário. Tchau, tchau.